Vou mostrar para você a manutenção do ar-condicionado inverter na parte do condensador. Muitas pessoas vão e fazem uma limpeza no evaporador, limpa filtro, lava a serpentina, desobstrui uma turbina, etc. Mas tem uma particularidade muito importante no inverter, que é a limpeza do condensador. Acompanha comigo. Aqui nós temos, por exemplo, a placa do condensador. Certo? Nós temos aqui o conector do compressor, o conector do motor do ventilador e os dois conectores do sensor. Legal. Aqui nós temos a hélice, o motor do ventilador. Normal como uma condensadora de ar-condicionado tem. Mas, quando você vai fazer uma manutenção no ar-condicionado inverter, nós temos aqui o dissipador de calor. O que é o dissipador de calor? O dissipador de calor é um componente responsável por retirar, por puxar, por succionar o calor dos componentes eletrônicos da placa, que faz uma transferência através de uma pasta térmica. E essa pasta térmica transfere o calor por essas filetes de alumínio. E a hélice em movimento acaba expulsando esse calor daqui. E assim sucessivamente faz a troca de calor. Mas veja bem, se você for fazer uma manutenção no evaporador, só na parte interna, mas você esqueceu de limpar, de lavar a serpentina do condensador, o que vai acontecer? Essa hélice vai trabalhar, mas a entrada de ar fresco pela serpentina do condensador, para transformar isso em calor e ser direcionado para fora, vai acontecer com menos frequência. Quando isso acontece com menos frequência no ar-condicionado inverter, o dissipador de calor também sofre. Todos os componentes da placa também vão sofrer. Então não é que a máquina, o ar-condicionado inverter, ele queima um componente da placa. Não, não é isso. É que na verdade a manutenção tem que ser feita também no condensador. Então você que é proprietário do ar-condicionado inverter e for chamar um técnico na sua residência ou na sua empresa, peça para ele também fazer a limpeza do condensador. E se você for um técnico e está assistindo o meu vídeo, quando você for fazer a limpeza do ar-condicionado inverter do seu cliente, limpe e desobstrua o condensador também. Um abraço.